Olha aí o novo integrante da casa, em Calafate. Comprei ontem e já cantou, cantou ontem mesmo e hoje. Eu tenho que ver, porque qualquer coisa eu posso ir lá e trocar, pegar outro para ver se é um macho. Eu estou querendo um macho. Aí, se é um macho, tem tudo para ser um macho, porque já cantou. E depois quando eu ver que é um macho, eu vou comprar a fêmea. Eu vou comprar uma das brancas, que tinha lá, branquinha. Esse aí é o cinza. Muito bonito. Aí quando eu comprar a outra lá, eu trago aqui para mostrar. Porque, como eu estou de casamento, é importante. Vamos lá! Vamos lá!